A gente vem navegando pela costa do Nordeste, na hora que atravessa para o Maranhão, você percebe que alguma coisa mudou. Tudo ficou mais verde, a natureza ficou mais exuberante, você vê mais bichos, mais aves, mais água doce. É realmente onde os ventos do Nordeste encontram com a Amazônia. O velejo urbano em São Luís é o único que uma capital permite no Brasil. Então a gente consegue sair do centro da cidade para estar praticando esporte, estar dentro do mar em torno de 10 a 15 minutos. Isso é uma capital com mais de um milhão de habitantes, então em nenhum outro lugar permite essas condições da prática do esporte no dia a dia. A gente vai ter um milhão de habitantes, então em um milhão de habitantes. A gente vai ter um milhão de habitantes, então em um milhão de habitantes. A gente vai ter um milhão de habitantes. Tchau! 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 Tchau!